Música de introdução Então, vamos que vamos Então, mano, eu estou aqui numa linha de trem em Santa Bárbara, mano Pelo jeito é uma linha de trem desativada, mas é bem interessante Tem uma área aqui de vegetação bem preservada Caralho, é o pé de jaca ali, mano Arrancar a casca Mano, não tem pra ninguém, né? Música de introdução Música de introdução Vários picos abandonados como esse, essa linha de trem aqui, que passava o trem aqui e agora abandonaram Ali atrás tem uma bica, várias frutas, manga, jaca, um monte de coisa, bem louco, mano Música de introdução Música de introdução E uma parada também que já faz seis anos que eu estou vivendo na Irlanda e desses seis anos eu nunca passei o Natal aqui no Brasil Eu sempre venho em outras datas e nunca dá pra passar o Natal Uma coisa boa de estar de volta no Brasil no Natal foi que meus pais e minhas irmãs, eles estavam de férias, assim Também o fato de estar as crianças em casa agora, eu zoei pra caramba, mano, a gente brincou muito O Natal eu acho que é uma época diferente, eu acho que as pessoas, pô, teve um ano inteiro trabalhando Aí chega no Natal, é uma coisa, é uma harmonia melhor, entendeu? Música de introdução Música de introdução Sempre quando eu estou indo para o Brasil, eu já fico um pouco excited Mano, eu vou ver os caras do Alvorada, a gente vai se voar pra caralho, vai ser bem louco É sempre tipo, high level, if you know what I mean Música de introdução Música de introdução Depois de algumas horas de viagem, finalmente chegamos na Ilha da Magia. Primeiramente, deixamos nossas paradas aqui no hostel e fomos direto para a praia. Estou desbravando aqui uns lugares, essa praia tem umas paradas que parecem umas dunas. A areia dela é bem macia, bem fofa. Foi bem legal a praia, mas o foda é que estava um humor massa do caralho. E a gente foi sem proteção nenhuma. E uma horinha de praia ficamos todos vermelhos. Depois disso, a gente foi encontrar uma amiga nossa, que é da região norte-americana. E fomos almoçar com ela, fomos convidados. E aí, irmã? Oi, tudo bem? Que mesa? Bem também. Já viu a gente ir de longe, já? Já. Sabia o horário do ônibus. Nossa, bom mesmo, Ana? Bom? Foda que pariu. Tô aqui, ó. Tô acreditada. Tô acreditada. E curtiu aquele rango na casa da Luana. A gente foi encontrar uma outra amiga nossa, lá de americana também. E aproveitamos e curtimos um sunset numa prainha que fica ali, logo atrás da casa dela. Foi bem foda, mano. Valeu por apresentar esse pico pra gente. É mesmo? Uhum. Tô passando por um processo aí de purification. Purification. Já no dia seguinte, mano, a gente foi encontrar uns trutas que a gente fez amizade com eles quando eles estavam morando aqui em Dublin. E foi muito foda, mano. Ele apresentou vários picos loucos. Alguém tá lá? Tá. Mas a gente tá aqui do lado da praia, não tá? Não, a gente tá ali. Ah, é verdade. Tá, tá, tá. Verdadeira. Música Queridos amigos, nossos... Telespectadores. Nossos seguidores, telespectadores. Aqui, cadê o microfone? Nosso riachinho. Esse riacho já tem um nome? Caixo de areia. Caixo de areia. Caixo de areia. É. A gente começou a ir fazer a lagoinha, a solidão, que é essa prainha que a gente viu ali. Sim. E a cachoa. Da hora. E a cachoa a gente nunca foi. Vai ser uma experiência. Bora lá. Música 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 Legal aqui. É a segunda vez. A primeira vez a gente veio lá do matadeiro. Do outro lado da trilha acampamos. Lá no... Tem a boca do... Da lagoinha, né? Que sai. Por isso que a lagoinha do leste tem uma lagoinha aqui pra trás de água doce. Vai por essa trilha aqui, né? Por essa trilha é a primeira vez. O que você acha? Tranquilo, né? Trilha mais curta. Mesmo aí com uma certa dificuldade no joelho. Uma trilha abençoada. Aguentou a trilha, hein? Você tá bem, tá bom. Tá bom, tá bom. Tem gente que fala que é desculpa aí, tô com dor de joelho. Jamais. Jamais. Verão, céu azul, Florianópolis. Não tem como. Vamos lá, gente. Compartição. Se liga nesse pico, mano. Muito louco. Estamos aqui na região da Lagoinha do Leste. A caça de um pico que a gente possa acampar tranquilo. Tô aqui no camp, preparando pra dar aquele rolezão muito louco. Hoje. Hoje vai ser Cachoeira. E mais uma trilha aí pra conta. Até agora, mano. Santa Catarina. Puta lugar foda. Cachoeira. Cachoeira. Amor. Cachoeira. Olha essa casa! Mas perguntar não custa nada! Não, não vai custar nada! Tá vendo aí? Esse site deve ser legal! Nossa, olha essa casa, meu! Que coisa é esse terreno! Deve estar a casa, olha o tamanho do terreno! Lá atrás, ó, pra fazer teatro! Olha esse lá, amor! Ah, então, meu Deus! Vamos ir lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos sair! Vamos, vamos! Você disse que quando Portugal colonizou o Brasil essa região aqui, por ser uma ilha eles mandavam praticamente todos os bruxos, bruxas, magos e feiticeiras pra cá que eram feitas na Europa e Portugal era aquele feijão pra cá e depois isso foi resgatado como marketing de Ilha da Magia Olha só, velho! Mas a verdadeira dizem, né? Dizem? Dizem! Eu não vivi aquela época Não posso provar com certeza, mas mas acredito, porque a lenda fica aí, né? Há um certo misticismo aqui, né? Eu aprendi a ir Eu aprendi a ir E eles me disseram que eu nunca perdi Eu aprendi a ir 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 E fuz Eu aprendi a ir Eu aprendi a ir Eu aprendi a ir Se步 Sometimes I can't believe it, I'm moving past the feeling Sometimes I can't believe it, I'm moving past the feeling and into the night